Boa, boa galera, eu sou o mestre Gunga e esse é o nosso 35º Vem Pra Roda, nosso podcast voltado pra capoeira. Galera, vou agradecer aqui os nossos apoiadores Eagle Bayona e Mega Músculo e os nossos apoiadores Zon Capoeira e Roda Aplicativos, Rodas e Eventos. É, galera, o meu convidado de hoje, eu tô muito feliz porque eu sou fã e pra mim é uma honra de verdade, é um ícone da capoeira, é uma lenda viva da capoeira, representou e representa a capoeira da melhor forma. Mestre, muito obrigado, nosso convidado de hoje é o mestre Huck, mestre, seja bem-vindo. Eu que agradeço tanta gentileza, tanto carinho que eu fico até envergonhado. Legal, mestre, vem pra roda, quem é mestre Huck? Bem, mestre Huck é uma, vou dizer lá do início, uma criança que um certo dia, passeando com a tia, eu vi uma roda de capoeira no parque de Barroso. Até hoje eu não sei bem quem era o mestre que comandava aquela roda, mas depois de tanto perguntar um ao outro, eu cheguei à conclusão que era o mestre Dentinho, que possivelmente o mestre todo também estava lá. E me apaixonei pela capoeira e a partir dali dizia pra minha mãe que eu queria treinar capoeira, mas não sabia onde, não tinha lugar pra se treinar capoeira no bairro onde eu morava, que é a Rocha Miranda. E um certo dia encontrei um, tinha um amigo, né, que era o Luiz Carlos, né, era apelidado de Luiz Fumanchu, porque ele tinha um cabelo grandão igual o Luiz Fumanchu, que era um jogador do Vasco, time que você gosta muito. E eu sou vascaíno também. Então, esse cara, uma vez, a gente saia pra jogar bola, eu gostava de jogar bola, a porta da minha casa tinha um campinho, aqueles campinhos improvisados, né, que você botava lá, dois chinelos e tal, e num dia melhor aparecia alguém com uma tabelazinha pequenininha, botava lá, e era a minha infância toda ali jogando futebol. Mas, aos domingos, eu saia pra uma rua lá perto do morro, que era a Rua Peiba, que tinha um futebol também, aí uma coisa mais dividida, timezinho, aí eu ia lá jogar também, e um dia o danado Luiz Carlos me larga lá e vai embora. Aí eu, pô, cadê o Luiz Carlos? No outro dia eu perguntei, eu, Luiz Carlos, pô, tu tava lá, e do nada você veio embora, não falou nada comigo, ele, não, que eu ia treinar capoeira, e já tava na hora, e você tava, não tinha ido lá dentro, sei lá, alguma coisa assim, e eu fui embora. Eu falei, pô, mas capoeira, ele é capoeira. Aí você gosta de capoeira? Eu falei, ah, cara, eu gosto, sim. Ah, porque eu achei que tu não gostava, aí eu saí, fui jogar capoeira, né, e fui treinar. Aí eu falei, ah, então, todo domingo tem? Ah, então domingo a gente vai jogar bola e eu vou lá pra conhecer o espaço. Era numa rua, que era a Rua Itaperuá, número 82, em Rocha Miranda, era no mesmo bairro que eu morava, e fui lá e vi aquele primeiro treino lá, o meu mestre, o mestre que era na época, né, era o mestre Jorge Portes e Lídio, que veio da, desculpa, que é da linhagem do Arthur Emílio, mas foi aluno do mestre Valdi Salles, que foi aluno do Paulo Gomes, que Valdi Salles e por aí vai. E foi o dia que eu, não foi o dia que eu comecei, na verdade eu fiquei durante um mês indo ver os treinos, até juntar um dinheirinho pra poder me inscrever, e foi aí que eu comecei a capoeira naquela época. Foi década de 70, eu achava até alguns dias atrás que era 75, mas aí num evento que eu tava vendo antigo, meu mestre comentou que, ah, em 1976, o Sidney, que ele me chamava de Sidney, o Sidney se escreveu, aqui tá a ficha dele. O nome completo do senhor é? Sidney Gonçalves Freitas. Então eu, 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 ô, tossinha chata. Então foi aí, aí eu vou, esses dias eu vou tentar entrar em contato com ele pra ver essa ficha e ver se realmente é 76, porque se for 75, ano que vem eu vou tá fazendo uma festinha, né, pra comemorar os 50 anos. E se de repente eu perceber que a ficha, que a ficha não ficou alterada por causa do tempo, porque pelas minhas contas é 75, mas como ele falou, a gente tem que dar crédito a ele, né. Então no caso fica a festa, fica adiada pro ano que vem. Então esse é o, quando, quando, é o mestre Rubo. Legal. É o Sidney. É, qual é a sua maior referência dentro da capoeira, mestre? Cara, eu acredito que, eu sempre falei, ó, o meu, a minha referência maior é meu mestre, né, porque quando eu vi ele jogar a primeira vez, ele era um excelente capoeirista, ele fazia coisas que na época quase ninguém fazia, inclusive ele dava uma armada no alto, que naquele tempo, aquela era a década dos filmes de Kung Fu, que você pagava um pra ver três filmes, e eu ia ver sempre os filmes de Kung Fu, porque eu gostava muito, e aprendia, né, muita coisa ali. E tinha coisa que era, que não, que era irreal, surreal, mas muitas coisas também, mesmo surreal, ele treinava o surreal também, e às vezes dava certo. Então o meu mestre fazia uma armada no alto, que o falecido, falecido Nacional, que foi um cara que conviveu muito com a gente, porque era, a gente morava praticamente perto, em bairros vizinhos, e o Nacional respeitava muito o meu mestre, que era o cara que ele mais respeitava, falava que o porte dá armada Kung Fu, armada Kung Fu e tal, tal. E ele não ficou com esse apelido não, mas ele fazia, ele era, só tem um cara que até hoje eu vi que faz igual a ele, que é o mestre Pavão, que é da nossa linhagem também, formado por um irmão de capoeira da época, que é o falecido Paulinho Mealu, e o Pavão, apesar de ser um militar, né, já aposentado do exército, como sargento, ele era, ele, apesar de fazer com um atleta, ele fazia salto triplo, e jogava vôlei e joga até hoje nos veteranos, né. Então ele já tinha uma impulsão descomunal. E fazendo essa armada, então, ele foi o cara que mais conseguiu copiar essa armada, que era uma referência forte do meu mestre. Pô, que legal. Mestre, vamos lá. Sei que o senhor é campeão de vale tudo, lutador, sempre representou, é que nem eu falo, a minha referência na capoeira. E qual foi a roda que as suas pernas tremeram, mestre? Cara, assim, no início, eu posso dizer que isso aconteceu muito no início, não querendo dizer que eu sou bam-bam-bam, sou melhor que ninguém, mas a primeira vez que eu vi a roda da penha, que foi justamente na década de 70, eu ainda estava começando, eu, além da perna tremer, daquele calafrio, eu não joguei, não joguei porque eu não via ninguém iniciante jogando, pela qualidade técnica de cada um, eu não vi ninguém jogando, assim, vou lá e gore, vem te ver hoje, um cara nunca jogou, entra, brinca e tudo bem. Só que naquele tempo o negócio era pesado. Se porventura você entrasse e não tinha o que dar, o pessoal te tirava no golpe. Então, e vi um dito cujo daquela época dando um ao sem mão, cara, eu falei, meu Deus, como é que o cara faz isso? Imagina um ao sem mão na década de 70, né? Pô, era uma coisa de louco, eu falei, cara, como é que o cara treinei? Eu treinei igual um louco, não sabia o fundamento, caí muito de cara no chão, mas quando eu peguei o fundamento, eu comecei a fazer isso. Então, foi a roda que me deu mais pânico de entrar, mais tarde eu entrei. E uma roda que tinha na Penha, a primeira vez que eu fui na Penha, na Penha não, minto, na Quinta da Boa Vista, tinha uma roda lá que o Toro estava no auge, o Mestre Toro estava no auge. Aí eu fui chegando, falei, acho que aqui eu vou jogar. Quando eu cheguei perto, aí passa um cara voando assim por cima, o Toro jogou o cara lá, a roda lá fora. E olha que era aquela camada grossa, né? Que tem uma roda que é uma camadinha de uma, aquela é uns cinco. Aquela roda tinha muita gente. Cara, voou lá embaixo. Eu falei, o quê? Não é aqui ainda não. Deixei passar mais um ano. Era uma roda que acontecia lá na Quinta da Boa Vista, todo primeiro de março. Então, era um primeiro de março, se bem que ela tinha sempre, mas primeiro de março era quando todos os capoeiros tinham para lá. Eu estou falando de década de 70, né? E a Roda da Penha voltou agora, né? A Roda da Penha deu uma pausa por questões, eu acredito que, político, geográfico e política, porque, assim, nós fazíamos há anos, mais de 50, mais de 60 anos, não sei bem quando ela começou, uma homenagem à Nossa Senhora da Penha. Só que eu acredito que os padres não entendiam como uma homenagem, tanto é que todo ano a gente estava lá. E ela, todo ano, praticamente, ela nunca era no mesmo local. Todo ano tinha que mudar de lugar. Por exemplo, a gente fez aqui no local X. Aí, no ano que vem, parece que alguém de pirraça, pô, bota uma barraca aqui que os capoeiros ficam aqui. Aí a gente mudava de lugar. Parar, jamais. A gente jamais ia parar. Então, todos os anos, ela foi num local. Agora, isso foi legal, porque, hoje, quando eu penso na Roda, cada ponto que ela aconteceu, praticamente tem uma história, né? Uma história, assim, bem, bem, assim, curiosa a partir... Não, quando foi, no meu caso, né? Quando ela foi, por exemplo, do lado do Banco Itaú, que está lá até hoje, o Banco Itaú, aconteceu coisas, fatos, que fica gravado na minha memória naquele local. Quando ela foi numa pracinha, que até na época fizemos uma roda, alvenaria, bonitinha, com desenho e tal, foi a primeira vez. Quando a gente fez essa rodinha, que a gente achou que ia ser o local da capoeira, no ano passado, no ano seguinte, acabaram com aquilo que apinaram e fizeram lá. Então, assim, a gente foi sempre, de uma certa forma, no meu entender, rejeitado pela comunidade, né? Eu acho que da igreja. Eu acredito que seja da igreja, né? E política também. Então, foi mudando, mudando. E hoje, não. Hoje tem um local que a gente ganhou, né? A cultura nos deu. Que tem lá um busto do Mestre Touro e do Mestre Dentinho, que é num local só. E, assim, ela está longe de ter a força que tinha, porque o que complementava essa roda era o fato da festa, as barraquinhas estavam tudo por ali. Hoje em dia, não. Hoje não tem mais barraquinhas. Só as coisas acontecem no portão da igreja, para dentro. Então, ali é um dia normal, como se fosse você fazer uma roda logo mais. Ou fazer uma roda ali na praça. É uma coisa. E quando tinha uma festa com todo mundo, com todas as barracas e tal, tal, você tinha um... Quer dizer, era uma roda diferente, né? Uma energia diferente. Uma energia diferente, né? De estar todo mundo ali e tal, tal. Mas ela já melhorou bastante no ano passado. Até pela divulgação da capoeira. Sim. Porque a gente queria divulgar a capoeira, né? Sim, sim. É, tanto é que você vê que quem... A capoeira é tombada. A capoeira não é tombada. Tombada é a roda de rua. E os mestres. Não chegaram lá e tomaram a capoeira. Não. Aí tombaram as rodas de rua, as rodas de capoeira e os mestres. Mas já é um bom... Já é um passo bem grandioso. Lembrando das coisas que a gente passou no passado, né? O que a gente passou, né? No passado até chegar aos dias de hoje, entendeu? Legal, mestre. É o que a gente fala. Talvez muitos não saibam disso, né? Mas o senhor fez parte de um grupo folclórico. Sim, sim. Eu fui... Na verdade, eu acho que a minha capoeira, a minha técnica, ela foi um somatório, né? É quando você diz assim, o saber não tem limite, né? Então, se você sabe X coisas, mesmo que você não entenda isso, a tua capoeira vai estar agregada àquelas coisas que você sabe. Se você lê muito livro, quando você vai jogar capoeira, você vai jogar uma capoeira melhor do que o cara... Quando você não lia. Porque você melhorou a tua consciência, a tua concentração, a sua, né? Vou dizer, a sua imaginação também. Então, quando eu entrei na Gama Filho, também na década de 70, mais ou menos 76, quando o mestre disse que eu comecei. Então, eu fui fazer atletismo, eu era arremessador de dardo, disco e peso. Eu fazia parte dos arremessadores. Entrei para ser saltador, mas no salto eu não fui... Quando você entrava, na época, você fazia teste em tudo, na corrida. Eu falava assim, eu não tenho jeito para corrida, mas vai fazer um teste na corrida. Ia lá, eu sabia que não ia dar em nada, né? E fiquei no arremesso, né? Fiquei no arremesso e, né? E, quer dizer, o que eu digo... Ah, vou chegar ao folclore. Aí eu fazia arremesso, atletismo, e um dia eu cheguei na... Não, um dia eu ganhei a bolsa de estudo, onde eu saía de Jacarepa Guarque, onde era a nossa Vila Olímpica, e ia para a Piedade, onde era o local onde tinha a escola, o colégio de Piedade, onde eu fui estudar. Então, eu acabava o treino, aí ia para a Piedade, almoçava e ia para a escola, né? E um dia eu vi que tinha um grupo folclórico lá, que era o grupo folclórico de Venil, que o responsável, né? O que coordenava era o Marquinhos e a Dil Costa, que foi até uma atriz da Globo, hoje em dia ela mora nos Estados Unidos, né? Sambava, Bessa, uma mulata, né? Na parte do folclore do Samba de Roda, ela era um show à parte. E eu cheguei no... Aí eu fui lá no grupo folclórico perguntar, né? Falei, vem cá, vocês têm capoeira aqui? Aí o Marquinhos virou e falou assim, ó, cara, não tem capoeira não, a capoeira é do universitário, mas eu vou fazer um grupo de capoeira aqui também. Aí eu falei, ah, é? Então eu vou ficar por aqui. Vai ter capoeira? Vai. Então eu falei, então eu vou ficar por aqui. Pô, aí... Mas só que para eu continuar, eu tinha que fazer as danças que estavam acontecendo. Então eu me lembro que a primeira dança era uma dança assim, pô, eu com 15, 16 anos, todo metido no machão e tal, no meio da capoeira. Aí a primeira dança era assim, quer dizer, era o coco de Alagoas, que uma parte era assim, levanta a mão para cima, descansa na cadeira. Eu falei, ih, cara, eu não vou dançar isso não, pelo amor de Deus. Aí eu cheguei, Marquinhos, pô, pelo amor de Deus. Pegar mal para mim, porque a dança não é esse tipo de dança e tal. Ele, não, conclusão, hoje eu ensino, é uma das danças que eu mais ensino, pô, e é muito legal. Então eu levanto a mão para cima, descansa na cadeira, rosa amarela, eu só quero que ele me queira. Bate palmas, Zélia, nunca vi tão bela, rosa amarela, meu, jardim de flor, alegria de xeré, eu vou ver o seu... Então, quer dizer, era essa dança, na verdade, essa dança, é o coco, ela tem, são seis partes, e a rosa amarela é uma delas. E essa aí que me deixou, pô, o que que meus colegas vão ver, me vendo dançar isso aí? Conclusão, eu fui ficando, aí fui aprendendo outras danças, outras danças, foi muito legal, que lá na frente, isso ajudou o meu currículo até hoje, até hoje eu dou, eu fiz no decorrer da minha vida aí com folclore, eu dei aula em várias escolas, na época de período de danças folclóricas, ganhei muito dinheiro com isso, que às vezes era chamado para fazer uma turma de capoeira, chegava lá e eu via as professoras doidas, porque cada uma tinha que levar uma dança, então ela não sabia, eu falei, por que a gente não faz isso? Porque daqui a pouco eu coordenava todas as danças, e isso era muito bom, e um dia, e o grupo universitário tinha capoeira, só que eu não era universitário, eu não era universitário, então eu não poderia fazer parte do grupo folclore universitário, mas o Marquinhos um dia chegou e falou, e tinha o sombra de roda com capoeira, que era universitário, que nunca fez capoeira, então o cara jogava uma capoeira bem básica, bem básica, e o Marquinhos chegou para Margarida, Margarida, que era a responsável, Margarida, lá no juvenil tem um cara lá que é capoeirista, dizem que o cara é bom e tal, aí ela, então traz ele para cá, para o universitário, aí, você não podia fazer parte do universitário, mas eu fui o único cara da história da Gamar Filho, que fiz parte de dois grupos ao mesmo tempo, juvenil e universitário, e cheguei lá, aí tinha outras danças, como tinha jongo, as danças eram bem diferentes uma do outro, o jongo era, Rio Grande do Sul, Caboclinho, puxada de rede do xarel, Lundu, Balainha, Pau de Fisa, tinha um monte, o repertório era diferente, e isso para mim foi muito bom, porque eu aprendi tanto de um lado, quanto do outro, muito rico, e colei logo com os caras do Atabaque, que eu sei que gostei muito de Atabaque, eu colei com os caras, e fui aprendendo a tocar tudinho, frevo, tinha tudo que você imaginava, e isso me ajudou muito na capoeira logo mais tarde, quando eu fui trabalhar com escolas, nas escolas caía como uma luva a parte folclórica, não só a capoeira, entendeu? Completo. Inclusive agora, esses dias, fui chamado para um amigo, que é o Maurício Pinto, que ele comanda lá o... Quer dizer, a Arena Olímpica, aí hoje a Arena Olímpica colocou escola, hoje é escola, são mil crianças fazendo do primeiro ao nono ano lá, aí me chamou para a gente começar a fazer um trabalho com folclórica, a capoeira, é claro que vai ser o carro-chefe, e as danças folclóricas lá também, então o folclórico para mim foi bastante, me enriqueceu muito o meu currículo, como capoeirista, entendeu? Mestre, teve agora também a homenagem lá, aquela praça que teve lá no Rio, que tem vários nomes de mestre lá. Sim, sim. Eu fui homenageado também, eu, mestre Camisa e Arthur Imídio, o nosso nome foi lá para... Porque, na verdade, o vereador que fez, ele é do jiu-jitsu praticamente, então a grande maioria dos homenageados são o pessoal do jiu-jitsu, né, da luta livre também e tal, ele fez uma coisa bem dividida, mas a prioridade foi o pessoal do jiu-jitsu, que é as melhores praças, tem lá a praça Mestre Bimba, Mestre Pastinha, mas tem várias praças, Família Grace, Hélio Grace, várias praças, porque uma parte do recreio ali, que tinha os locais lá, que mais tarde urbanizaram e fizeram várias praças, aí ele ficou com essa... Ficou com essa... Ele teve essa ideia e foi colocando os nomes de lutadores, ficou muito legal, entendeu? Cada praça. Sim. Só que o Rio não aceitou muito bem o nome do Mestre Bimba e o Mestre Pastinha, porque nós estamos dentro do Rio, né? Sim. Você imagine lá na Bahia, eu não sou contra, eu até falei pessoal não, beleza, só que nós tínhamos o Arthur Imídio, que foi a maior linhagem do Rio de Janeiro, é o Arthur Imídio. Sim. E tinha também Senhorzinho, que era bem antigo também, que poderia ter uma praça Mestre Senhorzinho, como o Arthur Imídio. Agora, o Bimba é assim, ele é uma... Vamos dizer que ele é uma... Como é que se dá o nome? Um ídolo mundial, nem vou dizer nem nacional, mundial, porque pelo feito deles, né? Mas tem o ex-vereador, ele se compromissou que, na próxima vez, ele vai usar o nome desses que a gente citou, como os capoeiristas do Rio de Janeiro, entendeu? Nossa, que bacana. Mestre, qual foi sua nova realização dentro da capoeira, e sua nova decepção dentro da capoeira? A realização, é assim, foi ter ganho até o Vale Tudo, foi uma coisa que, como eles mesmos falam, não estão errados em dizer que eu caí de paraquedas, praticamente caí de paraquedas, porque... Mas é uma coisa que eles nunca viram, até aproveito aqui esse momento, uma coisa que eles nunca entenderam, que o Vale Tudo sempre teve na vida do capoeirista, porque uma roda de rua, se você for ver uma roda na rua, as características dela são de Vale Tudo. Então, quer dizer, o fato de eu entrar no ringue, o pessoal falou, a perna fica bamba. A minha perna não ficava bamba pelo fato de eu lutar, né? Mas pela responsabilidade de eu estar lutando. Entendeu? Quando eu ia entrar no ringue, eu ficava mais preocupado com o resultado... Está representando a capoeira. E o que esperavam por mim, até porque a capoeira foi sempre marginalizada. As outras lutas, de uma certa forma, não respeitavam a capoeira como luta. E a gente fica... O pessoal vem comentar, vai lutar? Até quando eu fui convidado, a capoeira, o cara quer ir dançar balé no ringue, não sei o que. Então, a minha responsabilidade era muito grande, até porque, quando eu aceitei o desafio que começou a ocorrer na mídia, várias televisões fazendo vinheta, chamando para o evento, até a televisão internacional tiveram envolvida naquela época, e um monte de gente começou a falar, e, rapaz, a responsabilidade. E se você perder? Aí eu pergunto ao espectador agora, e se eu perdesse? Eu não fui lá achando que eu ia ganhar, mas Deus me deu essa vitória. porque eu só refleti realmente o fato de, se eu perdesse, eu ia ser banido da capoeira praticamente, porque o capoeirista não é tão esportista como deveria ser. Todo mundo foi contra. Eu falei, pô, eu estou botando a minha cara, tá, pô, eu vou lá representar a capoeira, e um monte de gente, não, não vai, não vai. Eu falei, por que não vou? Porque se eu entrei no ringue, lutei e perdi, pelo menos eu fui lá. Teve uma representação da capoeira. Representou, né? Sim, então, aí depois eu pensei, cara, se eu perco, acabou o Hulk. Hoje você não ia ouvir falar mais do Hulk, eu ia até parar de fazer, porque todo mundo fizeram essa cobrança. E muitos dizendo que eu não tinha chance de ganhar. A ponto de... Até porque o pessoal nunca acreditou na capoeira. O capoeirista não acreditava na capoeira, essa é a verdade. Mas eu acreditava no que eu fazia, eu acreditava no meu potencial. Eu acreditava, como eu falei para você em off, antes aqui, eu sempre... A minha... Eu gostava muito de competir. Eu competi no atletismo, como eu falei, eu competi no futebol de salão, que eu jogava, cheguei a ser artilheiro de um campeonato, como criança, né? Disputei handbol, uma vez um time meu perdeu uma final, 13 a 12. 12 gols fui eu que fiz, 12 gols, né? Fui eu que fiz na minha escolinha. Perdemos, né? Para o colégio Pio 12. Escola João, colégio João Neve da Fontoura, era o colégio mais conhecido na época. Mas nós tínhamos dois colégios do lado, que era o Rivai. Rivai não, era... Cada um queria mostrar que era melhor. E perdemos para o colégio Pio 12, que tinha um tal de Guilherme, que o cara também era... Era a perna. Filha da mãe, fazia gol por debaixo da perna. Eu falei, pô, cara, ficamos amigos. E fomos depois treinar no Vasco, fomos convidados para treinar no Vasco. Não tinha nada a ver com o handbol, porque no Vasco naquela época não tinha, eu acho. Mas, chamaram a gente para arremessar peso. Aí fiquei um tempo no Vasco, mas não tinha muito investimento para o atletismo. Tinha uma equipe lá. Mas a minha equipe era de campo. Você pisar num campo de futebol, os caras quase te matam, né? Você chegar lá no campo, pisar no campo, quase morre. Então, o meu fascínio era por competir, né? Competir várias coisas, luta livre e tal. Então, todo mundo contra, e uma tia minha que era evangélica, eu fui conversar com ela, minha mãe já era falecida, e ela, deixa eu pegar um pouquinho dessa água aqui, essa tosse minha, tá chato. Eu fui na casa dela, eu já estava quase que desesperado, cara, luta semana que vem, todo mundo está contra. O que vai ser de mim se eu perder isso? Aí fui falar com minha tia, eu falei, ó, eu vim aqui para a senhora orar e tal, mas eu queria falar para a senhora, a senhora não deve saber. Ela falou, eu sei porque já passou na televisão, já vi várias vezes que você vai lutar, eu achei que você não ia falar comigo. Ela ficou quieta, né? Aí eu falei, é tia, eu não queria falar porque eu sei que você vai me dar uma chamada evangélica, vai querer que... Era uma coisa que, o próprio Vale Tudo era meio que discriminado naquela época. Ela, não, não, não vou, não, ó, você vai, você já ganhou, vai, você vai ganhar. Você é um vencedor. Ela me deu um versículo da Bíblia, que é Filipenses 3, 12 ou 13, se não me engano, que é assim, é, tudo posso naquele que me fortalece. Quando você entrar no ringue, você fala, tudo posso naquele que me fortalece. Aí eu falei, ó, a capoeira não está comigo, mas Deus está. A capoeira não está comigo, mas Deus está. Eu estou falando isso, mas muitos capoeiristas não estiveram lá. muitos estavam lá. Tanto é que o Mentirinha estava lá também, o Mestre, eu não quero falar porque vai ter pessoas que eu vou esquecer, e depois vai querer me apedrejar. O Mestre Gilberto também estava lá, atendo, me ajudou lá no aquecimento e tal. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Eu falei, caramba. Eu falei isso, pô. Mas, é, a minha luta foi a terceira daquele primeiro, no, do primeiro, primeiro momento, né, semifinal, final, não, preliminar, semifinal e final. Na preliminar, a minha luta foi a última. E eu ficava dentro do camarinha, só ouvindo, porque o, a parte de microfone, vocês entendem isso muito bem, cara, e era ringue, ringue é um tablado, né, que tem, faz um barulho, cara, faz um barulho, é que é ensurdecedor, e você que vai lutar, aquele barulho parece que, parece que você está, você está dentro de uma sala fechada, hum, hum, eu falei, caramba. Aí eu, ah não, eu não estou aguentando ficar aqui, aí peguei, botei uma toalha que eu tinha na cabeça, que o pessoal, estava todo mundo virado para lá, e eu, eu vim no, nas cadeiras ali de baixo, aí eu vim devagarzinho, sentei numa cadeira que estava meio vazia, que assim, eu fiquei olhando, estava lutando o De Pedro e o, o, o rei Zulu, o rei Zulu pegava o De Pedro e, bum, cara, meu coração vinha quase na boca, bum, eu, caramba, e, bum, ele, ah, bum, eu falei, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui, cara? Falei, o que que eu estou fazendo aqui, caramba? Bum, eu falei, meu Deus do céu, vou lá para dentro, aí fui lá para dentro, tentei relaxar, aí daqui a pouco me chamaram, né, acabou a luta, eu digo, ah, o De Pedro ganhou, aí me chamaram, eu falei, agora, seja o que Deus quiser, agora é, Filipense, Filipense, 4, 13, 4, 13, tudo posto naquele que me fortalece, e fui para dentro, aí fui para dentro, aí ganhei a primeira luta com o Rostan, Rostan Nacerda, que era do Karate, ganhei a luta, assim, não foi muito difícil, né, pelo que eu tinha treinado, tal, lembrando também, que meus treinadores, eu tinha, eu tinha, eu era um cara privilegiado, porque eu tinha mais de 40 treinadores, na verdade, eu estava na Guarda Municipal, e nós tínhamos um curso, um curso que é o GAI, que é o Grupo de Ações Especiais, eu estava no curso, quando fui convidado, e o Coronel Amíndola, na época, bom, legal, a Guarda vai ter uma visibilidade, tal, e olha a responsabilidade também, a Guarda estava começando, e ela precisava ter uma visibilidade, quando o cara que me convidou o Coronel Amíndola, falou assim, pô, isso vai ser uma visibilidade, o Hulk vai se dar bem, o cara confiava em mim também, e vai ser bastante visibilidade, então, eu, eu, eu tinha levado, né, através de mim, conseguimos 176 guardas para ir, que eram aqueles guardas que estavam lá, então, assim, a minha, a, eu tinha também essa responsabilidade, de pelo menos ganhar uma luta, eu falei, eu pensava assim, cara, imagina eu perder a primeira luta, passa na cabeça, entendeu, eu não estava, eu não estava ali achando que, ah, eu sou o cara, que eu vou, eu estava com medo de perder a primeira luta, né, aí eu vim no D. Pedro e tal, me chamaram, aí eu ganhei a primeira luta, né, aí, pô, graças a Deus, ganhei a primeira luta, aí a segunda luta minha, foi com o D. Pedro, de novo, que eu tinha lutado com o D. Pedro um mês antes, um mês certinho, estava, o dia era, de um mês antes, foi agosto, foi 23 de agosto, 23 de julho, eu tinha lutado com ele no, na Ilha dos Pescadores, foram algumas lutas casadas, onde Joil lutou, uma galera lutou naquele dia, nesse dia, lá na Ilha dos Pescadores, estava o pessoal da família Grace, estava o Renzo, estava o pai dele, o falecido pai, estava o Barrada, que depois veio falecer, Barrada, tinha uma galera assim, de ponta, sentado lá na mesa, falei, caramba, esses caras estão aqui, fui lutar com o D. Pedro, a luta durou uma hora e vinte, uma hora e vinte de luta, porque, a regulamento era o seguinte, ó, finalização ou desistência, só isso, finalização ou desistência, ninguém jogava toalha, não tinha, nem tempo tinha, só que o negócio ficou tão enrolado, que o árbitro mesmo, vamos dar um tempo, brim, aí dava um tempo por conta própria, porque não falaram nada pra gente, ó, a luta vai ser cada round de, dez minutos, vinte minutos, não tinha isso, eu sei que a gente foi, volta e meia tinha uma, uma paralisava, volta e meia, mas eu tenho certeza, se pegar a fita, vamos dizer assim, o primeiro foi com vinte minutos, o segundo com dez, o terceiro com quinze, por aí foi, e eu ganhei do D. Pedro lá, tava, e o Guiafido era um cara, é um cara que mostrou, o cara é muito resistente, muito resistente, tanto é que ele provou, mas depois de mim, que é um cara, um super atleta, que ele fez duas lutas e perdeu, e continuou no circuito, não parou não, depois ele foi lutar no Japão, aí ganhou, aí começou uma, uma sequência de vitórias, com o D. Pedro, então eu tava lutando com um cara, que era, o Cássio Cagoraça também, é claro que a gente não tinha tanto, vamos dizer, conhecimento de finalizações e tal, porque a gente era, não era preparado pra isso, aí você não dando porrada no cara, aí ele dando em mim, sai com a cara toda inchada, aí ele também, tiramos até uma foto depois, assim, e eu com a cara toda inchada, e ele, mas eu venci, aí tava, aí quando chega lá, segunda luta, um D. Pedro, eu falei, pô, eu sabia que não ia ser fácil, eu fiz uns treinos, naquele período de um mês, eu treinei muito mais coisas, mas não seria suficiente com o cara que apanha, e toma, mas tudo bem, aí fui, fizemos uma luta de, acho que deu, porque no regulamento que eu tenho, ainda tenho lá em casa, tá lá, cada round era 20 minutos, e o pessoal diz que é 10, não, cada round era 20 minutos, então eu passei de um round pro segundo, e no segundo eu ganhei com 13 minutos, o pessoal fala assim, a Rui ganhou em 13 minutos, não, foi 33 minutos aquela luta com o D. Pedro, e eu saí do ringue extremamente cansado, pô, já tinha feito uma luta, aquele negócio de você ficar naquele estresse, de ter que lutar e tal, e eu fiquei extremamente cansado, quando chego no ringue, o emocional é até pior, mas assim, teve um outro lado, o Bittes, o momento ele usa esse tempo, que ele também ficou esperando, que foi um tempo de esfriamento pra ele, e eu voltei aquecido, só que eu não voltei aquecido, eu voltei cansado ainda, porque pô, mas, mas valeu, então, eu, como eu estava falando, eu tinha mais de 40 treinadores, onde eu treinava, o curso do GAI, vou voltar lá, o curso do GAI, era um, só podia fazer o curso, porque a guarda municipal, até hoje, ainda é desarmada, então, pra você entrar nesse grupo, que é um grupo especial, o principal grupo da guarda, que era o GAI, hoje em dia é GOI, é grupo de operações especiais, antigamente é grupo de GAI, grupo de ações especiais, é um negócio de política, eu vou mudar nome, mudar nome só pra, mas aí tudo bem, então, eu tinha ali, pra entrar no grupo, tinha que ser lutador, então você tinha capoeirista, tinha judô, judoca, tinha jiu-jiteiro, tinha boxe, tinha kung fu, tinha tudo que você imaginar ali, aikido, tinha tudo, então, eu fazia um treino com cada um deles, né, e tinha dois grandes treinadores, um é falecido, que era o Vieira, que é vivo, que era do Bop, e o Nemias, que era o, Nemias, eu chamava de Nemias, mas esqueci o nome dele agora, que era do judô, pô, e o cara era, um casca grossa no judô, que eu não tinha técnica de chão, aí eu ia fazer um rala e rola, ele montava em cima de mim, eu ficava desesperado, cara, eu tô sem ar, sai daqui, ele falou, não, sai você, aí eu tinha que tirar ele de cima de mim, era um desespero, parecia que o coração ia pular, porque eu não tinha técnica nenhuma de chão, mas aí a gente fazia, eu fazia a luta com todo mundo, num treino, às vezes eu fazia boxe, karatê, kung fu, com a parada toda, e isso foi muito bom, porque eu cheguei condicionado, a gente treinava na praia de Botafogo, eu levava o treinamento que eu tinha no atletismo, eu jogava também esse treinamento, então a gente corria, fazia tiro de velocidade, pra pegar velocidade, resistência, eu tinha que, foi um tempo que eu corri, eu nunca gostei muito de correr, mas foi um tempo que eu mais corri na minha vida, que eu de manhã eu saia pra correr o aterro do Flamengo todinho, e quanto tempo esse processo? Esse processo não foi muito tempo não, foi dois meses talvez, porque eu me preparei pra Ilha dos Pescadores, aí depois mais um mês, um mês pro Vale Tudo do Maracanazinho, entendeu? Então quando eu ganhei o De Pedro, eu pensei assim, sensação do dever cumprido, porque eu queria mostrar pros meus amigos, não, pra capoeira, mas os caras que estavam ali comigo, o Coronel lançou uma circular, quem tiver de folga, quiser ver o Hulk lutando, vem, a gente vai sair daqui, vai fardado pra ajudar na segurança, ninguém ganhou nada, tem que fazer a segurança de graça, mas tava dentro do ringue praticamente, pra todo mundo, por 176 quiseram ir. Então eu falei assim, pô, eu tenho que mostrar. Então quando eu ganhei o De Pedro, eu falei assim, eu tô com a sensação do meu dever cumprido, pelo menos pros amigos que vieram aqui pra me ver lutar. E foi isso, aí chegou a luta final, que eu não descansei nada, aí voltei, e venci. Aí venci o De Pedro, o Amoribitete com com 21 segundos de luta, com aquele montão de soco. Aí, eu entro nas redes sociais que falam da luta, e tem uns caras que falam assim, os caras que são é despeito, né, quem fala uma parada dessa é despeitado, muitas das vezes o cara não bota a carinha dele no fotinho em branco, ele não quer nem aparecer, como se eu for, vou te bater aí, porque falou mal de mim. Muito pelo contrário, eu respondo a pergunta lá, são muitas perguntas, eu respondo com o maior carinho, não, pô, é isso, é assado. Então os caras falam assim, pô, você lutou, você lutou boxe, porque você só ganhou luta com soco. Aí eu falo assim, olha só, cara, ali era vale tudo, não era jogo de capoeira, não era roda de capoeira, e nem era de jiu-jitsu. Agora, já que você está falando que eu sou um capoeirista que não lutei, capoeira que eu ganhei no boxe, é oportunidade, pô. E se você for ver a capoeira, pô, é de tudo que é jeito, cotovelada, o regulamento, tiraram um monte de coisa que era da capoeira, e eu fiquei na vinha. Tiraram? Pô, sempre fazem isso. Os caras que comandam, então, vamos tirar isso aqui que é perigoso, vamos tirar isso aqui. Porque a capoeira é perigosa. Então, isso, 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 ninguém vai saber, porque eu não tenho como provar isso. Mas, cotovelada eu não podia, eu dei até umas cotoveladas no DP do que eu achei que eu ia perder. Então, aí eu falo assim, pega as lutas anteriores do Biteti e vê como ele ganhou. Foi tudo no soco também, igual a mim. Entendeu? Então, a pessoa tem que entender que o vale tudo, o MMA, não é a luta. se fosse capoeira, é campeonato de capoeira, campeonato de jiu-jitsu, não é. É, vale tudo. E você vai fazer ali o que, o que oportunidade te, a gente te deu, Surgiu a oportunidade. Surgiu a oportunidade de dar um soco, eu dou um soco. Entendeu? Surgiu a oportunidade de dar um mortal em cima do cara. E quem vê a luta toda, porque tinha uma vinha, tinha da Globo, que só aparecia eu dando o soco. Mas se você vê antes, eu dou um martelo cruzado. Sim. Entendeu? No Maracanã, no Ilhas Pescadores, a luta ficou tão, teve uma hora que eu comecei a gingar. Eu falei, eu vou gingar, esse negócio está muito monótono na luta. E ginguei, e fiz um monte de golpes. E o seguinte, era aquele momento, aquela época, era uma época de descoberta. A gente, apesar de ter existido o Vale Tudo no passado... É, se eu falar, teve outras lutas antes, mas as pessoas acabam não comentando. É, não, mas antes, ali nós ainda estamos... O que dá para fazer? O que não dá para fazer? Porque, por exemplo, naquela época, se você der uma meia lua, e o cara... Hoje, por exemplo, se você der uma meia lua, o cara vai recuar. Antigamente, se você der uma meia lua no cara, não conhece, ele vem tentar pegar nas costas. Se ele der um azar e tomar pancada, aí você ferra, mas se ele pegar nas costas, ferrou também, entendeu? Então, tem isso. Fiquei bastante satisfeito quando eu venci. No dia lá, o Rixos estava, né, presente, o... Estava lá, Romário, aquele do meu time, o Animal, como é que é o Edmundo Animal, estava lá também, e o Rixos comentou que foi vitória da ignorância. E o Vale Tudo, eu pensava o seguinte, Vale Tudo, se você for pensar no teor da própria palavra Vale Tudo, é uma ignorância, né? Sim. Porque você via o teammate fight, o cara com... O que usava coquilha, mas o cara chutando... E naquela época não tinha peso, né? E não tinha peso. Era o Vale Tudo mesmo, né? Esse também não foi por peso, né? Você vê que não tinha ninguém ali do mesmo tamanho, você vê que tinha o Zulu, o Depedo é alto, mas se o Zulu ganhasse o Depedo, eu ia ter que lutar com o Zulu, ou o Bitete e tal, também não tinha pesagem para aquilo, nem existia o pesagem, entendeu? Já foi a luta combinado lá, eles fizeram a chave por conta deles também, e a gente caiu na pancada ali no ringue, foi mais ou menos isso, né? Legal. Aí teve a vitória... É, aí na vitória teve uma polêmica que eu queria comentar sobre a vitória... Aí não, aí primeiro que todo mundo, né? Um monte de gente, né? A capoeira fez a festa e os amigos dos... Hoje são todos meus amigos, é... Muitos contestaram, né? Contestaram... Ah! O que eu queria falar é o seguinte, o... Quando eu nocautei o Bitete, que foi uma coisa notória, não tem nenhum ser humano que vai dizer que não aconteceu o nocaute, é... Como eles... Eu até entendo, se eu faço um evento, se eu sou um capoeirista, eu faço um evento de lutas, eu vou fazer de tudo para o capoeirista ganhar. É, lógico. Eu entendo, eu não vou roubar, não vou ser injusto, né? Então, naquele momento, a primeira pessoa que foi a favor, o João Alberto Barreto, que foi o árbitro, ele, quando ele viu que eu já estava lá para o... Foram 14 socos, quando ele viu que o negócio não ia... Não tinha como ser revertido aquilo, ele entrou. No momento que ele entrou, acabou a luta. Né? Aí o Bitete tentou levantar, ele caiu... Quatro vezes, quatro vezes ele foi caindo, segurar ali, pancada no rosto, não adianta, que o cara vai cair mesmo. Mesmo que fosse ao contrário, ele ia estar caindo também. Sim, sim. Então, o... O pessoal queria voltar, porque os caras não pensavam na hipótese de perder aquela contenda. O Bitete já havia ganho duas e ganhou fácil. Entendeu? Então, o que o pessoal pensaria? Pô, a gente vai ganhar, pô, capoeira. Só que eles não pensaram numa coisa, que eu tenho certeza que o senhor Hélio Grace, né, estava ali, ele deve ter pensado nisso. Os capoeiristas foram os caras que mais deram trabalho ao pessoal do jiu-jitsu ao longo de todos os anos, ao longo do dia que começou o jiu-jitsu. Porque você tem a história do Sirico, em 1906, que venceu do Conde Coma. E se você for perguntar, os caras não interessam, venceu. Está na mídia, tem jornal, tem documento, não tem como dizer que não venceu. Aí teve o Rodolfo Hermannick, que muita gente não conhece, que venceu também. Isso no livro do André Lasset, do mestre André Lasset, fala lá sobre isso. Inclusive tem um tópico que é assim, que esse livro ele escreveu depois de Vale Tudo. Ele fala assim, Sirico, Rodolfo Hermannick, mestre Arthur Imidio e mestre Huck. E ele fala também assim, mestre Huck é a TGA, que é negócio de, TGA quer dizer, alguma coisa de administração. Não lembro agora o que é. ele botou com bastante clareza qual seria a melhor forma daquele evento não ter terminado como terminou depois que a segunda fase não acabou. Eles não tiveram a humildade de, pô, pegar o mestre Huck, que foi o vencedor, vamos encher o, vamos botar os capoeiristas, vamos fazer uma cortesia para os capoeiristas virem de graça, talvez, porque o negócio tinha que encher. Porque o evento era do jiu-jitsu. Então, os caras, 14 mil eram praticamente os caras, os caras foram lá e tal. Tu acha que depois do jiu-jitsu você ia ver o mestre Huck lutar na outra e não tinha o jiu-jitsu? Verdade. O jiu-jitsu não estava, pô, então o Maracanã Zin não ia lotar. E eles não tiveram a humildade de tentar fazer isso. Vamos fazer um, uma, vamos fazer aqui um planejamento que a gente consiga encher isso aí sem ter o jiu-jitsu, que seria muito difícil. O capoeirista não estava acostumado com isso. Aí foi isso, aí acabou a segunda fase dando errado. E o que eu estava falando antes... E a sensação que foi ali, mestre? Ah, pô, quando você ganha, tu fica muito feliz e tal. Chamei o De Pedro para a gente almoçar, jantar, né? Comer uma pizza junto, porque já era muito tarde. E o De Pedro foi com a gente também. Hoje a gente é um grande amigo. Hoje o De Pedro é um... Ele trabalha com o lance de tiro. Aí se você buscar aí, o cara dá aula para suar, tio. O cara é o cara, né? Na área de tiro, de armamento e tal. E convidei ele, a gente foi almoçar junto. Na guarda, as coisas no início ficou legal, mas depois começou a embaçar, porque o pessoal não gosta de ver o sucesso do outro, né? Sim. Tanto é que passou mais um tempinho e eu fui demitido. Fui demitido até por justa causa pelo fato de eu ter sido convidado para dar defesa pessoal na Hungria. Eu, naquela época, eu passei a ser o treinador de defesa pessoal também, da guarda. Da guarda. E fui convidado e um chefe de gabinete quis tirar duas pessoas para ele ir com a esposa. Eu fui contra e passei a ser perseguido, perseguido até ser mandado embora. Com 11 anos já de casa. Fundador da guarda, entrei pela Polu. e fundamos a guarda. Tanto é que se a guarda hoje tem 30 anos, eu teria 32, porque o fundador tinha dois anos. Hoje, a guarda foi, agora há pouco tempo, fez aniversário de 28 anos. Então, o pessoal que entrou pela Colu faria 30 anos somando a Colu e a guarda. Fui mandado embora e estou aí na luta para tentar voltar. E a maior decepção do senhor na capoeira, mestre? Qual foi? Uma decepção, uma coisa muito particular foi quando esse meu amigo Luiz Carlos do nada parou de treinar. Do nada. O cara começou a me dar as primeiras aulas antes do meu mestre. Um dia, eu chamei ele para ir em uma roda, era a roda do mestre Pantera na Tijuca. Ele fazia uma roda no colégio de aplicação. Aí eu me arrumei e falei, vou chamar Luiz Carlos que a gente sempre estava junto. Carlos, tem uma roda, vamos lá. Ele diz, não vou não. Não vai não? Não, não vou não. Talvez eu nem treine mais capoeira. Falei, estou entendendo o que aconteceu. Eu nunca soube o que aconteceu. Mas, eu acho que ele tinha uma namorada que ela impôs ele. Tipo assim, eu a capoeira ou eu. Ele aceitou e perdeu. E perdeu, porque hoje ele não está mais com ela. Depois largou e perdeu de ser um cara conhecido, tanto conhecido quanto eu, porque o cara era melhor do que eu. O cara jogava uma capoeira descomunal. Olha só. Entendeu? E ele perdeu a oportunidade. Depois nunca mais quis voltar. Eu acredito que até o fato de eu ter sobressaído desanimou o cara. Pô, cara, ensinei para o cara, agora como é que eu vou chegar lá? Entendi. Muito mais difícil, né? E eu acho que foi isso. Então, essa foi uma decepção. E outra decepção, que é uma coisa que eu falo que também é particular, porque é a minha visão. A minha visão é diferente da sua. Até porque eu estou aqui vendo o Homem-Aranha com a cara preta ali e você está vendo a outra parada aqui. Eu estou vendo o Batman ali. Então, de cada ângulo a gente vê diferente. certos capoeiristas não valorizar os seus mestres, né? Tem uns até que diz que treinou com outro mestre e esquece do próprio mestre dele. Eu posso não apoiar o meu mestre como eu gostaria de apoiar, porque até às vezes eu não tenho... Não posso, ele mora muito longe. Mas ninguém nunca viu eu falar que o meu mestre era outro ou que o meu mestre era outro e em todos os eventos que eu faço eu homenageio o meu mestre. Então, eu vejo isso. Então, eu estou falando aqui um lance que é muito particular que eu acredito que vai criar uma polêmica. mas eu estou falando a verdade eu não estou falando mentira. Existiam dois mestres quer dizer, vários, vários, vários mestres que passaram pela minha vida mas dois mestres que eu convivi muito e um é sempre homenageado e o outro que para mim tem muito mais influência e vamos dizer, que contribuiu muito mais pela capoeira não é. Tanto é que hoje estão fazendo um troféu do mestre nacional meu amigo eu tenho um sobrinho que é filho dele meu sobrinho mas o mestre Medeiro é que era o cara e o que eu fico triste eu posso estar errado é que os próprios alunos dele que são meus amigos eu não vejo os caras enaltecer o mestre Medeiro que foi um cara que o grupo quilombo Nagô foi criado foi a junção do Nagô que era do Medeiros com o quilombo do mestre nacional né e tinha aquela roda do quilombo Nagô e tal que praticamente todos os mestres quase todos os mestres que eram os mestres da casa era oriundo do Medeiros o nacional só tinha um que era o mestre Altair o ritmo era o ritmo o melhor ritmo do Rio de Janeiro praticamente vinha dali o cara o cara que afinava os berimbals o cara que confeccionava os cachixis era o mestre Medeiros eu não vejo nenhum aluno dele pode ser que eu esteja enganado eu vou saber agora quando o pessoal começar a responder lá mas eu não vejo os alunos dele colocar ele o mestre Medeiros no lugar onde ele deveria estar porque o mestre nacional foi um mestre que falava muito cantava muito bem tocava muito bem mas sempre o nome dele sobressaia ao mestre Medeiros mas o trabalho do mestre Medeiros no meu ponto de vista era muito melhor do que o próprio mestre nacional que Deus o tenha deve estar se revirando no caixão mas o velho era bravo todo o mérito eu acho que ele tinha sempre também ser homenageado mas o que o Medeiros não fosse esquecido esquecido porque era um grande homem ele foi na minha casa a me ensinar a fazer caixi eu às vezes poucas vezes mas eu cheguei na casa dele entendeu ele morava numa casa bastante humilde lá na eu acho que ele era lá do Estéreo se não me engano lá pra dentro São João então é um cara que pra mim eu tinha ele também como referência que era um grande cara cantava muito não tinha uma voz né mas cantava muito bem a energia jogava uma capoeira muito forte muito boa muito técnica e confeccionava e o instrumento toda aquela instrumentação aquele melhor ritmo que o quilombo tinha praticamente 90% saia da mão dele os mestres que era o mestre João Efraim Ali tem mais tem mais alguns eu não posso esquecer esse cara os caras não gostam vou pegar vou pegar o Candengo tem outro Calado toda essa galera vinha de Medeiros entendeu o próprio Jagunço eu não entendo porque ele fez uma homenagem isso aí também eu não tenho nada a ver com isso tá o Jagunço mas eu achei que você devia ter homenageado o mestre Medeiros até que eu te liguei você falou pra eu aguardar e até hoje você não me ligou então agora toma essa daí então toma essa daí agora depois a gente conversa pessoalmente mas eu achava que o Medeiros era o cara pra ser homenageado né porque o cara fez muito e eu vi poucas homenagens pra ele muita gente que não fez nada ser homenageado sim mestre o que a capoeira representa na vida do senhor a capoeira não deixa de ser a pergunta vai ser redundante todo capoeira fala a mesma coisa eu falo assim vou chegar lá e falar coisa diferente não tem como praticamente toda a minha vida foi influenciada pela capoeira né eu servi o exército eu logo quando eu servi eu fazia rodas de capoeira nos grandes eventos no meu batalhão isso te dá uma evidência você ficar né você você fica as pessoas começam a te notar né o oficial o sargento e tal e toda vez que tinha algum evento eu era convidado pra levar o capoeira agora tem uma história cara que eu vou em cima dessa pergunta certa vez eu levei eu fui convidado pra fazer uma apresentação por um dos comandantes que eu trabalhava ele gostava muito de capoeira coronel Duval aí a casa dele tinha uma piscina gigante uma piscina quase que olímpica né que fica lá no fundão aí ele Hulk não tem como você levar lá uns capoeiristas lá eu falei pô coronel eu sou minha fala hoje sexta-feira amanhã sábado normalmente todo mundo já está envolvido naquele tempo já a pessoa já se envolvia com eventos ah mas não dá leva meia dúzia dois, três, quatro lá porque eu gosto minha família também gosta eu falei tá bom eu vou ver quem eu consigo levar e consegui levar fazer contato com o Russo que é do 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 Mestre Martins o Carlinho Naval e Dentinho né e eu quatro aí chegou na hora banda de música tocando muito legal a banda tocando a banda tocando as músicas todinhas o comandante mandou vou fazer tudo que o Mestre mandar faremos todos pô ficou bacana aí jogamos pra caramba tal tal aí acabou a apresentação eu tinha mudado de roupa né Dentinho vira e me pergunta assim Hulk pede o coronel pra gente dar um mergulho aqui eu falei não cara não tem condição é a piscina lá e um monte de mesa em volta assim várias mesas aí eu falei ó não não mas pede a ele eu falei pô cara o Dentinho que Deus o tenha Dentinho não cara como é que a gente vai mergulhar aqui não tem clima pra isso pô pede a ele pede a ele eu falei tá bom ele vai dizer que não aí eu viro vou na direção do coronel quando eu vou chegando perto tchau meu Deus do céu aí quando eu olhei pra trás o Naval Naval ouvindo isso ele vai dizer fala alguma coisa aí Naval fala e o Russo aí saiu pulando só que o Dentinho botou uma sunguinha rosa cara e mergulhou cara na crise aí eu olhei assim meu Deus aí quando eu olhei pro coronel o coronel eu falei agora o coronel eu devia estar vendo eles pedirem ele falou assim agora não tem mais o que fazer agora deixa aí eu falei pô aí fui lá também mudei de roupa e pulei mas pô os caras eram a fogo cara saíram pulando que eles nem sabem mais graças a Deus tem alguma coisa que o senhor tinha vontade de realizar na capoeira que o senhor não conseguiu realizar até hoje cara eu tive um sonho mas pô parece que o ego do capoeirista não deixa cara o ego do capoeirista não deixa eu queria treinar o capoeirista eu posso dizer que eu tenho uma experiência que muitos não tem muitos não tem muitos não tiveram a visão que eu tive né eu falar assim é complicado né que vai parecer pô o cara não me acho mas assim eu eu fiz coisas que eu até hoje não fazem da forma que eu fiz não quero dizer que a forma que eu fiz que eu faço que eu fiz era melhor do que as outras mas deram certo que deram certo deram então eu gostaria de fazer até porque a minha experiência como eu falei eu fiz atletismo e hoje eu sou formado em educação física tenho uma pós-graduação mas tudo que eu fazia no início era empírico empírico é quando você todo mundo faz todo capoeirista empírico é o cara não sabe ele está ensinando ele não tem uma formação científica ele vai ensinar então ele está fazendo o empírico não estou dizendo que é errado mas eu quando eu treinava atletismo eu fazia eu aprendi com pessoas qualificadas os caras que o treinamento tinham é é o caso da periodização ele tinha o início o meio e o fim todo dentro de uma de uma programação coisa que a gente não fazia a gente treinava capoeira para competir na véspera entrando numa roda jogando com todo mundo e o cara chegava no dia ele não apresentava 10% do que ele era ele chegava lá jogava já cansado eu então e eu naquela época pelo pelo tempo por ter aprendido para mim de uma forma empírica mas uma coisa que estava muito mais dentro da realidade do que muitos então eu pegava meus atletas na competição e fazia mesmo sem saber 100% baseado no que eu fazia no atletismo eu fazia ali uma periodização onde pelo menos o último bloco ali eu pegava o meu atleta e não botava não dava carga para ele para chegar no dia seguinte e chegar cansado na época da competição eu falava assim ó agora você só vai fazer o básico do básico que era o que eu fazia tem todo um trabalho sim sim então assim mas na capoeira quando alguém percebe que você sabe essa pessoa quer distância de você entendeu essa pessoa quer distância o cara o cara o cara o cara é bom e isso tal aí as pessoas fogem poucos são os que se apresentam numa de querer aprender contigo ou fazer uma troca então rola muito isso eu me lembro que há pouco tempo eu convidei o cara vai saber que eu estou falando mas infelizmente ele também foi eu fui vítima dele nessa posição o garoto ganhou o VMB eu liguei para o pai eu quero combinar de eu dar uma aulinha de uma hora duas horas para o filho ele falou valeu só valeu e eu não dei acabou graças a Deus o garoto lutou e ganhou mas era uma coisa que eu gostaria de treinar tanto para a capoeira quanto até para o MMA que era ou não que eu tive uma experiência mas o fato de eu ter ganho foi um fato bastante exclusivo exclusivo que eu falo de exclusão que eu ganhei na época eu ganhei os caras do jiu-jitsu e os caras não querem me ver em nenhum tipo de contenda porque a minha a minha presença incomoda para lembrar e olha esse cara ganhou dos jiu-jitsu eles não estão errados não mas é isso eu quase fiz parte daquela top team convidaram para treinar aí na véspera eles convidaram entendeu então até até em pelo fato de ser amigo do Bittete e tal mas na véspera e nesse processo todo teve muita visibilidade para o senhor o senhor trouxe muita imagem boa para a capoeira mas teve muito contato também para fazer bastante televisão ou não é o que eu disse praticamente não eu acho que pela proporção era para ter sido muito melhor mas é o que eu falei eu ganhei eu falo as vezes assim eu não ganhei do jiu-jitsu até porque eu não ganhei do jiu-jitsu ganhei do lutador mas esse termo o jiu-jitsu sempre falava o que eu falo agora e eles falam tipo assim o Hulk não ganhou o jiu-jitsu o Hulk ganhou o Bittete mas nas lutas anteriores que ele ganhava o jiu-jitsu ganhou o karatê o jiu-jitsu ganhou o judô o jiu-jitsu ganhou a luta livre era assim mas quando o negócio voltou para si inverte essa parada que está errado entendeu então eu fui muito tipo assim o que eu acabei de falar os caras são muito influentes eles têm influência em tudo quanto é campo então com tudo que me chamavam chegava uma hora não vai não então era isso aí agora uma coisa que você parma em todos eu fui homenageado por várias academias de jiu-jitsu fui convidado para vários locais dos próprios jiu-jitsu e me homenagearam entendeu eu não sei se é alguma rivalidade entre eles mas ou assim o espírito esportivo o cara conheceu e me homenagearam fui homenageado por muito muito da academia merecidamente né mestre agora mestre vamos falar aqui o que o senhor acha a gente está comentando sobre competições essas lutas o que o senhor acha dessa movimentação agora sobre essa área de competição agora na Capoeira cara eu sou o primeiro dizer que é o que eu sempre quis é o que eu sempre quis né uma coisa que eu sempre quis a união das federações que você você quando tem várias federações cada uma pensando de um jeito você divide você tem um movimento que está dividido você tem 50 lá 50 cá 50 cá você tem 50 se você junta você tem 150 então assim o que eu sempre quis é isso no passado muitos grupos demonizavam aos campeonatos porque a federação pelo fato de ela ser uma federação ela tem que ter competição que é o que justifica ela ser uma federação aí o que que acontece é muita gente é demonizava as competições a competição é descaracteriza a capoeira não é legal que não sei o que hoje os mesmos que demonizavam no passado hoje estão fazendo estão valorizando praticamente todos então eu acho que é um é um caminho que a capoeira está tendo que no meu ponto de vista é muito bom a capoeira vai ser mais vista ela vai ela vai é tem muita gente fazendo campeonato hoje em dia ela vai valorizar o atleta e financeiramente os campeonatos eu acredito que a tendência é que as remunerações sejam maiores ao longo do tempo uma coisa que não pode acontecer que eu tenho visto acontecendo todo mundo quer fazer campeonato agora virou febre virou febre só que tem gente que é totalmente tem muita gente preparada e tem gente que é despreparada e o meu medo é que nesse despreparo aconteça de alguém se machucar sério isso vai quebrar todo o trabalho dos que estão preparados entendeu se um despreparado fizer uma ah um cara tomar uma lesão o cara morrer num campeonato desse quem é que vai pagar por isso são todos os outros são todos os outros quando acabaram com o Vale Tudo foi por causa da violência que gerava o Vale Tudo quando quebraram aquele o clube que é o o Tijuca Tênis Clube quebraram o clube acabaram com o Vale Tudo aí pra poder voltar e mudou de nome que hoje é MMA mudou de nome e voltou mas mas acabaram por causa de uma violência e muitas vezes não são todos culpados tu paga pelo erro de outros entendeu então é isso então eu tenho o maior medo eu acho que assim esse campeonato tem que ser tem que ter muito cuidado quem quer fazer um campeonato tem que ter muito cuidado buscar informação saber o que está fazendo buscar as estruturas que vão te dar vão te habilitar fazer aquele campeonato porque você tem que ter uma segurança você tem que ter uma segurança médica você tem que ter autorização de corpo de bombeiro tudo isso tem que ser feito e não pode deixar de ser feito porque na hora que alguém se machucar feio todo o que construíram vai ser como um castelo de areia e a capoeira vai perder o capoeirista mestre deixa uma mensagem pra capoeira uma mensagem principal é aquilo vamos valorizar os nossos mestres nossos mestres antigos que estão ficando eu estou ouvindo quase todo mundo falar isso eles estão ficando esquecidos hoje em dia a rede social fala muito na garotada nova num cara que dá mortal você vê um cara o próprio campeonato o medo que eu tenho é isso o cara que chega lá dando um monte de mortal ele fica melhor ele fica melhor visto naquela contenda então assim o medo é também que a acrobacia que não é a capoeira vença a própria capoeira a essência do mestre não do capoeirista que eu estou falando já no campeonato e o mestre é isso não deixar não vamos esquecer os mestres vamos continuar lutando pra capoeira vamos continuar lutando pelo sonho de ter a capoeira nas escolas que é um sonho não é fácil não é fácil porque você está mexendo com o ministério de educação onde eles têm lá os parâmetros para o cara ser professor na rede pública né então assim você não pode querer que a capoeira abrace essa causa de capoeira nas escolas eu também quero com certeza se o capoeira não quer se preparar se qualificar o capoeira muitos não querem vai estudar já que o negócio você está lutando por uma coisa que tem você não vê você vai ter que prestar um concurso saber o que está fazendo vamos entrar pela lei tal vamos estudar porque o melhor caminho é esse estudar para buscar lá conhecimento e fazer um concurso sem passar aí ninguém vai mexer com você fora isso tem as leis fazer com que as leis sejam cumpridas e se organizar os capoeiristas de um modo geral não em ah eu sou capoeirista da federação tal federação vamos nos organizar como capoeirista porque todos os capoeiristas do vamos dizer do meu estado que é o Rio se 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 é vestem uma camisa pela mesma causa aquela capoeira você vai ter uma quantidade muito grande e ela vai ter visibilidade para ser reconhecida agora o cara quando vamos nos unir ah aqui é um grupo tal aqui é um grupo tal aqui é um grupo tal aqui é corda aqui é cordel aqui é cordão pronto isso divide e os nossos inimigos eles gostam disso vamos lá quer dizer fomentar lá o fato do cara ser corda ser cordel que você divide e dividiu perdeu a força entendeu a polícia às vezes não entende isso então eu acho que é mais ou menos por aí legal se unir para ganhar força mestre primeiro lugar que eu já falei para o senhor eu sou seu fã muito obrigado pela oportunidade de estar fazendo parte aqui está deixando essa mensagem para a capoeira que o senhor tenha muita saúde e continue sendo esse ser humano fenomenal que o senhor é agradeço muito muito obrigado obrigado aí o podcast vem para a roda eu acredito que eu tenho certeza que esse trabalho de vocês vão crescer cada vez mais que é um trabalho sério né pessoas sérias que eu há poucos dias eu coloquei para você alguém falou assim pô já te chamaram lá aí aí eu eu falei não 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 aí quando eu cheguei aqui eu tirei uma foto e mandei para essa pessoa porque uma coincidência ele perguntou eu não falei nada quando eu cheguei aqui eu fotografei e mandei para a pessoa então se esse colega falou isso com certeza vocês já estão sendo vistos aí e de uma forma legal né porque trabalho sem qualidade tem um monte aí e esse aqui eu vejo que tem qualidade então eu te parabenizo em meu nome e nome da capoeira né porque eu tenho certeza que só quem vai ganhar lá na frente é a capoeira imagine daqui a 50 anos alguém pegar esse material bacana que vão ter muito mais outros então isso é muito legal eu acho que estão de parabéns muito obrigado mestre e fica aqui mais um vem pra roda o mestre Hulk fez vem fazendo pela capoeira e você o que você faz pela capoeira eu só falo uma coisa foi foi no clarão da lua que eu vi acontecer no vale tudo com o jiu-jitsu a capoeira vem ser fica aqui mais um vem pra roda o nosso podcast da capoeira da capoeira pra roda